Meu do céu, eu não vou, mas não vou, claro que eu não vou. Claro que você vai. Claro que não, senão a gente vai estar junto. Ele vai trazer menino sem nome e vai ficar pior pra nós. Não vamos contrariar. Ele tá lá na trilha, ele tá lá. A gente tem que pegar ele, a gente tem que tirar a máscara dele. A gente tem que tirar a máscara dele. Vamos rolar uma armadilha, como se você fosse só. Meu Deus, é outra! Por que que ele mandou? Pedir ajuda? Casamento? O quê? Ju, ele vai te pedir um casamento. Vamos lá, a gente vai te pedir um casamento. Não, eu não vou. Gente, Ju, ele te agarrou lá na floresta, te beijou no vídeo antes. Ele foi bem aqui, meu Deus, a gente não sabe o que que o Zap quer com a Ju. O que que eu faço, gente? Eu tô morrendo de medo. Não, imagina se ele vai da tua casa pra tentar te ver. Vou ter que colocar tetra na porta da minha casa. Gente, o que que ele quer com a Ju? O que que o Zap quer com a Ju? Não, eu não vou com você, Ju. Ele sabe que você é solteira por isso. É por isso. Eu tô com medo, gente. Não, tem que ficar olhando, porque ele aparece do nada agora. Não, ele não tá aqui não, ó. É alguém conhecido, não é possível. Não, é alguém que fica vendo, a gente ficar vigiando e avisando, sabe? Ele não tá sozinho, né? Se tem mais gente. Não, sim. Olha como tá tudo destruído o chão, Ju, ó. Ah, Pedro! Será que foi aquela pisada que ele deu, saiu correndo? Não sei. Não, e colocaram ali só... O que que acha, Ana? Ele tá passando por... Ó, Felipe, é uma meia. O que que é aquilo? Tem uma meia, gente. Pera, eu vou dar um zoom. Vai lá, vai lá, vai lá. O que 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 é aquela coisa? Eu tô dando zoom. É uma meia. Ele não consegue passar por ali, porque fecharam pra ele não entrar... A Rosa mandou fechar ali, não foi? Foi, porque tinha um buraco ali no meio. Ai, agora ele passa por aqui, deixou uma meia. Vocês viram que tá meio caído ali, ó, aquela parte de segurar da escada? Tá. Será que ele não... É de tanto ele correr da gente, Ju. É de tanto ele correr da gente, entendeu? Ele vai com força, com tudo, aí fica assim, quase quebrou o negócio. Gente, ele me agarrou lá no mato. Eu não vou mais pro mato. Ô Ju, você conseguiu dormir? Eu não vou mais pro mato. Gente, esse aqui é o mato que vai pro condomínio da Rafa. E do outro lado vai pro condomínio da minha avó. E olhando aqui, olha isso, como é alto. Aquela trilha das pedras brancas é lá embaixo. E o problema é que não dá pra ver nada, porque as árvores são... É que as árvores são muito altas. As árvores são muito altas. Ana Paula, sai disso daí, pelo amor de Deus. A gente vai chamar um monte de gente pra ir junto. Principalmente nessa trilha aí. Ju do céu, o que o Zap quer com você, Ju? Se eu soubesse, eu te falava, né, Fê? Eu não tenho ideia. O que você acha, Ana? Eu também não sei. Pergunta pro pessoal o que ele acha que tá acontecendo. Gente, comenta aqui embaixo, o que vocês acham? O que o Zap quer com a Ju? O que ele quer com você, gente? Não faz sentido isso. Pergunta aí no canal, Fê, o que eles estão achando que ele quer comigo. Gente, comente... Ai, peraí, vou pôr o celular aqui. Vem cá, todo mundo. Será que a gente deve vir na floresta? Todo mundo pra achar ele? O pessoal tá pedindo pra gente ir na floresta. Se for bastante gente, eu vou. Tá todo mundo pedindo pra gente ir na floresta. A gente tá pensando seriamente em ir e ir. Só que a gente não sabe por quê. Só que tem que ir mais, gente. Tem que ir mais, gente. Acho que tem que chamar a Rafa. Não, tá na frente, Ju. A Ju é a vítima do Zap agora. Ah, eu fico por último, claro. Eu fico por último. Sim. Mas o que ele quer com a Ju, gente? Não faz sentido. Não tô entendendo. Eu também não sei. Vamos pôr o celular aqui, ó. A gente vê se consegue achar ele aqui, ó. É, vamos continuar batendo papo e tal. Vai que ele aparece. Porque hoje ele vai aparecer na cozinha. Vamos ver se não tem nada. Primeiro ele me beijou. Depois ele me agarrou. O que ele vai ter agora? Tem marca de passo lá embaixo. Olha lá. Você consegue como vê. Ali, ó. Tá marcado. Gente, tem marca de pegadas ali na floresta, lá embaixo. A gente acha que, de verdade, eles fazem o caminho por lá. Não é possível, gente. Não é possível. Ana Paula. E agora? Eu não sei, Felipe. Eu tô sem saber o que tá vendo. Olha lá. E tá escurecendo agora. Ele não costuma vir à noite, né? Ele, quando chega à noite, ele vê que a menina sem nome. Meu Deus, aquela louca aqui não. Aquela louca aqui não. Aquela louca aqui não. Pelo amor de Deus, aquela louca aqui não. É verdade, gente. Ou na mata à noite, a gente não vai aparecer. Vamos sim. A gente tem que pegar a menina sem nome pra saber quem é. Só que ela é mais alta que eu, Ana. Se o Zab tem mais força que… Será que a menina… Ele falou que a menina sem nome era mais forte, mais inteligente, mais poderosa que todos. Então, mas o Zab já machucou. Imagina a menina sem nome pegando. A menina sem nome ataca, Ju. A gente queria que, tipo, mais ou menos esse horário, que tá ainda escurecendo. Olha, gente, o céu. Bom, Felipe, sei que eu vou ficar um pouco antes de noite. Eu sei que os dois se juntam. Na mata. Tô aqui pensando. E agora? A gente vai ter que esperar isso. Ai, Ana Paula, mensagem do celular. Mensagem. Quem que é? Não é no meu. Ai, meu Deus. O que que tá falando? O que que tá falando, Ana? É ele. Como ele conseguiu o teu número? Como ele conseguiu o número da Ana? Ele conseguiu o meu número. De repente, por isso que ele ligou no teu. Manda a Juliana vir me encontrar na trilha, sozinha. Quê? Ele tá querendo que você vá lá encontrar ele, sozinha. Ana. Deus do céu, é sério. Felipe, como que ele tem o meu número? Ju, parece escrito. Zap. Zap. Ah, Ana do céu. Eu não vou. Mas não vou. Claro que eu não vou. Claro que você vai. Claro que não, sozinha não. Claro que você vai. Ele vai trazer meninas sem nomes e vai ficar pior pra nós. Não vamos contrariar. Ele tá lá na trilha, ele tá lá. A gente tem que pegar ele. A gente tem que tirar a máscara dele. A gente tem que tirar a máscara dele. Vamos bolar uma armadilha, como se você fosse sozinha. Meu Deus, é outra. O que que ele mandou? Pedir a Ju em casamento. O quê? Ju, ele vai te pedir em casamento. Por isso que ele quer que você vá lá. Vamos lá, gente. A gente vai te junto. Não, eu não vou. Vamos lá. Não, a gente vai junto. Eu vou ficar pro último. Não, a gente vai junto. Não, você vai lá. Ana, vem junto. Fica aqui, Ana. Fica aqui ao lado da Ju. Como se ele quer que você vá em casamento, gente? Como se ele quer te pedir em casamento? O que que é isso? O que que ele quer casar com você? Ele quer casar com o Zap. O Zap quer pedir a Ju em casamento? O quê? Como assim, gente? Da onde isso? Depois ele quer te pegar. Mas da onde isso? Ele quer casar comigo? O Zap? Tipo, eu nem sei quem que ele é. Ele deve ser uma pessoa normal. Será que alguém é um ex-namorado? Será que ele é seu? Será que ele é seu ex-namorado? Que ex-namorado o quê? Será? Não é? Por que não? Gente, sério. Eu tô com medo. Eu tô falando sério. Pode ser algum ex-namorado. Quem seria? Você é um ex-namorado. Você é um ex-namorado. Esse vestido de Zap, de repente, pra ficar próximo a mim? Ele apareceu aqui pela primeira vez. Será? Será que ele pegou meu número quando ele tinha pego no celular faz tempo? Meu Deus do céu, Ju. Ju, ele quer casar com você, Ju. Ele quer casar com... Ele quer casar com a Ju. Agora, mais do que nunca, eu preciso tirar a máscara dele. Eu preciso... Agora você quer saber... Tem que saber quem que tá atrás da Ju, senão não faz sentido isso. Eu vou na frente, Ju. Agora a gente precisa saber quem que é. Claro, mais do que nunca. Como assim? Não faz sentido. Não, ele não tá ali, ó. Ele quer te pedir em casamento. Ele mandou mensagem celular da Ana, né, Ana Paula? Sim, aquela vez que ele roubou no meu celular, ele deve ter pego o meu número. Sim, ele não ligou no meu porque eu nunca coloquei meu celular. Vem, 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 vem. Vamos com a Ju. Não, eu falei que eu vou atrás. Não, mas você vem junto comigo. Tá, mas a Ana vai primeiro. Vamos na frente. Gente do céu. Eu acho que ele vai aparecer com você na frente. Ele tem medo de mim, eu acho, Ju. Ele foge toda vez. Não, pra mim, ele sabe que é mais forte que eu. Então, ele me empurra. Ele mandou a gente vir aqui, ó. Ó, tá escurecendo. Ô, tá ficando no oito, hein, Felipe? Ah, pronto. Meu Deus. Meu Deus, que isso? Ele tá me chamando, pô. Meu Deus do céu. Ele tá me chamando. Ele tá chamando. É você! É você! Ele tá pedindo por favor, Ju. A gente vai pra ele lá. Ai, que medo. Eu vou ficar. Eu vou lá. Eu vou lá. Ele vai me agarrar de novo, gente. É a Ju? Não! Ele tá chamando. A gente vai. É a Ana? Não. 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 Não, que dá a volta. Pega! Ai, vem aqui. Vem aqui. Ô, Rosa. Pega um zap, Rosa. Vem, gente. Vem, Ana. Corre, Ana. Corre. Rosa. Ele sumiu. Ele sumiu, Ana. Ele sumiu. Ju! Sumiu. Sumiu. Gente, que medo. Ele quer casar com você. Eu fico pânico. Eu fiquei em choque. Ju, não fica sozinha. Eu fiquei em choque. Ele quer casar com eu. Viu? Fabi. Ele me empurou aqui. Ele foi eu pra onde? Pra cá? Não sei se escondeu. Eu não sei. E o filho foi indo aos pouquinhos, assim. Os cachorros estão latindo ali, ali. Meu Deus. Eu tô acreditando. É sério. Ele quer casar com a Ju mesmo. É verdade. Gente, a gente precisa tirar a máscara dele. Gente, a gente precisa tirar a máscara dele. Meu Deus do céu. Mais do que nunca. A gente precisa descobrir quem que é, Ju. Não, sério. Não tem como. Pelo amor de Deus, a gente precisa descobrir. Ele quer casar com você. Que casar comigo? Zap, eu não sei quem ele é. Como que eu vou casar com ele, Fê? Ai, ele deve ter que conhecer, Ju? É alguém próximo a você. Tô acreditando. Em casamento sem conhecer a pessoa. Não faz sentido. Ele te conhece. Vem cá, gente. Galera, comenta aqui embaixo. O que vocês acham que o Zap quer? O que vocês acham que ele quer com a Ju? O porquê que ele pediu ela em casamento? O porquê? Ai, ele pediu a Ju pra casar com a mensagem. O Ju não fica mais sozinha. Não. Ele vai vir atrás da Ju. O que é que ele tá aqui no condomínio? Ele ameaçou você já várias vezes. Agora tá fazendo sentido. Galera, comenta aqui embaixo. Quem vocês acham que é o Zap? Porque ele quer casar com a Ju. Até o próximo vídeo. Meu Deus. Tchau, tchau.